Chuazeiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Top 10 Curiosidades NBA. E hoje nós vamos falar desse cara maravilhoso conhecido como Dwayne Wade. Mas antes de a gente começar o Top Curiosidades, olha, você já viu essa camiseta maravilhosa aqui, do Harden, autografada por ele mesmo, ela pode ser sua. Basta, ó, segue as nossas redes sociais, a minha, a da Gabi, a do Guia, a da Karol, a do Chuá, que assim que a gente bater as metas, nós vamos fazer uma ação e essa camiseta pode ser sua. E não esqueça de deixar o seu like, que você fortalece bastante com o canal e já deixa nos comentários quem você quer ver nos próximos Curiosidades, que o mais votado irá aparecer aqui. Bora pro vídeo! Dwayne Tyrone Wade Jr. nasceu em 17 de janeiro de 1982 e tem 1,93m, ele nasceu em Chicago. Curiosidade número 1, o seu nome está escrito errado. Mano, sempre que eu vou digitar Dwayne Wade no Google, eu sempre digito errado, porque eu coloco D-W-A-Y-N-E, só que na verdade o nome dele se escreve com D-W-Y-A-N-E. É diferente o nome dele, eu queria saber o porquê que se escreve errado. Na verdade, quando os pais foram registrar o nome dele, o Cartório registrou errado, e depois eles ficaram com preguiça de corrigir e deixaram assim. Então o nome dele é escrito errado, não tem nenhum porquê estar desse jeito. Foi escrito errado pelo Cartório. Curiosidade número 2, ele ama fast food. É, tá vendo? Aí você vai falar assim, olha, o cara é atleta, o cara come bem, com comida saudável, ele posta ali no stories dele, ele comendo só batata doce, proteína, com carboidrato, carboidrato bom, tudo bom, nada. Ele gosta de comer mesmo umas coisas gordonas que nem a gente mesmo, ele gosta de mandar um Big Mac, porque ele já falou que ele gosta, do McDonald's e do Harris Chicken Shack, que é um restaurante que serve frango frito. E em casa ele adora comer batata com frango frito, ele gosta muito de frango frito. E essa é aquela informação irrelevante, que eu sempre trago aqui, mas você gosta de saber. Porque aí você fala assim, olha, o Daniel Wade é parecido comigo. Curiosidade número 3, número 3. Ele usa o número 3 na sua camiseta da NBA e você quer saber o porquê? Ele usa o número 3 em homenagem à Santíssima Trindade, que é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é por isso que ele usa o número 3, ele é um cara extremamente religioso. Curiosidade número 4, não era um bom aluno. Quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o Daniel Wade, eu descobri, quando ele estava no High School, as estatísticas dele no basquete eram excelentes, ele tinha excelentes números, ou seja, ele já era uma mega promessa. Só que as estatísticas dele nas matérias eram péssimas, por isso só 3 faculdades se interessaram por ele e chamaram. E é que ele foi, inclusive, eles fizeram uma condição do primeiro ano, ele não ia jogar, ele ia estudar para melhorar as notas. Sendo assim, ele poderia começar a jogar no time. Curiosidade número 5, America Got Talent. Você já ouviu falar desse programa maravilhoso chamado America Got Talent? Se você não conhece, entra aqui no Google, que um monte de gente conhecida sai desse programa. America Got Talent é um programa que revela talento, seja de qualquer área, seja de um cantor, dançarino, um grupo de dança, mágico, comediante, qualquer coisa. Você vai lá para mostrar o seu talento. E a sua esposa, Gabrielle Union, para você que não sabe, Gabrielle é atriz, muito conhecida, se você já assistiu Bad Boys 2, você sabe o que eu estou falando. Ela foi jurada do último programa e ela podia levar um convidado, né? Eles sempre levam um convidado e ela convidou o seu marido do Any Age. E quando ele fez o Golden Buzzer lá, que é quando bate no botão dourado para as pessoas avançarem direto para os shows ao vivo, ele fez um discurso sensacional. Então procura aqui no Google, assiste que esse discurso é maravilhoso. Curiosidade número 6, Zer Wade. O Zer Wade tem 18 anos, está no high school, e ele estava jogando, sabe com quem, agora há pouco? Com o Brody James. Ou seja, no Miami Heat nós tínhamos a dupla Dwayne Wade e Lebron James, que era uma dupla sensacional. Os filhos dele se juntaram no high school e foi uma dupla sensacional. Só que o Zer Wade já trocou de escola, porque o Dwayne Wade disse que ele não estava se dando muito bem com o técnico, que ele queria que ele fosse para uma outra escola para ter um aprendizado melhor no basquete. Curiosidade número 7, o grupo Banana Boat. Se você está no basquete, é um bom tempo, se você acompanha, você já viu uma foto muito famosa dos jogadores da NBA, que tem o Banana Boat, e em cima do Banana Boat está Lebron James, Chris Paul, a Gabrielle Union, que é a mulher do Dwayne Wade, e o Dwayne Wade. E essa foto viralizou, porque está os três ali, e eles não estão com o Carmelo Anthony, que na verdade eles são um quarteto, é o quarteto. Carmelo Anthony, CP3, Dwayne Wade e Lebron James. O Lebron James já falou abertamente que o sonho dele era jogar os quatro juntos, os quatro amigos, ele tentou, não deu certo, o máximo que ele conseguiu foi jogar com o Dwayne Wade. Pode ser ainda aí que ele conseguiu jogar talvez com o Chris Paul, não sei, com o Carmelo, será que ele vai jogar com o Carmelo? Não sei se ele vai conseguir colocar o Carmelo para jogar também, mas com o Dwayne Wade já não vai rolar mais, porque o Dwayne Wade está aposentado. E essa foto viralizou tanto, que ficou conhecido como o grupo do Banana Boat, então toda vez que vai falar dos quatro, que os quatro estão juntos, que tem foto, às vezes eles postam foto tomando vinho, os quatro, eles se encontram bastante, eles são parceiros. Então toda vez que vai falar desse quarteto, é o grupo do Banana Boat. Curiosidade número 8, 10% do salário. Dwayne Wade fundou em Chicago a Wade's World Foundation, onde ele dá 10% do seu salário, desde que ele começou na NBA ele já doa 10% do seu salário, e agora ele está doando 10% do seu salário para essa fundação, ou seja, o cara gosta de ajudar bastante, eu acho certo. Curiosidade número 9, o atleta mais bem vestido. O cara é elegante demais. Se você olhar ele está sempre bem vestido, ele está sempre estiloso demais. Ele já foi eleito pelas revistas Forbes, ele foi eleito pela Stylet, e em 2015 ele foi nomeado embaixador da New York Men's Fashion Week. Ou seja, o cara é estiloso demais, eu vou deixar aqui umas fotinhas para você ver o estilo do cara, que é impecável. Curiosidade número 10, cantor. Cara, quando eu assisti esse vídeo, eu falei assim, preciso estar aqui no Curiosidades NBA, Dwayne Wade. O Wade é um excelente cantor, e ele tem uma dupla, ele tem um cara que canta junto com ele, é tipo dupla sertaneja. Ele tem o Lebron James, que também canta muito bem. Eu vou deixar o vídeo. Assista o vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu sou o Lebron James, O que eu disse? Não é excelente que o ator? Esse foi o Top 10 Curiosidades do N.Wade, deixa seu like, você fortalece bastante com o canal. Se tem alguma curiosidade que eu não falei aqui do N.Wade, você sabe, deixa nos comentários que eu vou ler de todo mundo. Também deixa nos comentários quem você quer ver aqui no próximo Curiosidades NBA, que aquele mais votado irá aparecer aqui. Não se esquece de seguir nossas redes sociais para você poder ganhar essa camiseta maravilhosa. Compartilha para todo mundo, compartilha para seu amigo que é fã do N.Wade, aquele cara que não é fã do N.Wade, para ele ver como o N.Wade é um excelente cantor. Muito obrigado, um beijo e até o próximo programa. Tchau!